MÚSICA vocês só viram, alguém participou eu não se lembro já você viu a história toda? eu não sei pipanga da manhã se chamava Billy Caôlo e a Capitão do Guia são duas piparas são muito legais Eu conheci ele já de aqui, todo dia ele passa de um menino. Não, mas hoje foi outro dia. Muito bem. Gente, faça igual aí. Vamos lá! Vocês estão vendo a alterada? Não! Estou vendo o navio já, Max. O navio? É! Não deve ter chegado de barco, de louco. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem pra cá, vem, senta você, senta você, todo mundo senta, senta você. Acho que não vai aparecer, mas... Ela disse que a gente pode olhar. Procurando isso. O canal da favela, né? Procurando isso.